Olá, eu sou o Sullivan France e está começando agora mais um Foco em Gestão aqui na Record News. E você já sabe, estamos no ar também pela Record Internacional. Olha, eu posso garantir que o programa de hoje está muito apetitoso. Nós vamos falar de um setor da economia que faz parte da vida de muita gente e emprega no Brasil cerca de 6 milhões de trabalhadores. Eu estou falando sobre os restaurantes. Muitos frequentam para confraternizar com a família e os amigos, outros por obrigação no dia a dia de uma semana de trabalho. Mas nosso foco no programa de hoje é mostrar como é feita a gestão de um restaurante, quais as dificuldades e os percalços. E claro, o que é preciso fazer para ter sucesso em um mercado tão concorrido. Para completar, nós vamos receber em nosso estúdio um convidado muito especial. Ele é um chefe conhecido e empresário da gastronomia. Um empreendedor daqueles que não fazem cara feia para tempos ruins da economia. Tanto que há poucos meses abriu um novo empreendimento com uma vista maravilhosa para a região central de São Paulo. Seu primeiro contato com o Brasil foi em 1979, quando desembarcou como turista francês no Rio de Janeiro. Foi paixão à primeira vista, personalidade conhecida também no mundo da televisão. Ele vai contar para você como é a vida de um empreendedor de restaurante no Brasil. Você já deve saber de quem estamos falando. Nosso convidado de hoje é o chefe e empresário Olivier Anquier. Uma das primeiras coisas que eu aprendi, aprendi a delegar, a encontrar as pessoas certas. E me apoiar neles para poder construir, para poder levantar e para poder tocar os meus negócios. No programa de hoje, nós vamos falar também sobre outro assunto que com certeza passa pela cabeça de muita gente em algum momento da vida profissional. Você já pensou em largar tudo? Fazer uma pausa ou um ano sabático? É claro que não estamos falando de decisões intempestivas, mas daquelas ideias planejadas que podem fazer um bem imenso à sua carreira e à sua própria vida. Geralmente, as pessoas que decidem por essa pausa se sentem esmagadas pela rotina. Ficam com aquela sensação de que todo novo dia é sempre o mesmo dia. Igual aquele filme Feitiço do Tempo, está lembrado? Nossa reportagem conheceu profissionais com essas características e vamos mostrar para você, daqui a pouco, histórias de quem precisou parar tudo por um tempo para recomeçar depois renovado. Outro tema muito importante e super atual nas empresas é a questão da privacidade no trabalho. Afinal, você sabe se sua empresa monitora seus e-mails? Bloqueia seu computador para acessos de redes sociais ou outros sites? Nós vamos mostrar o que dizem empresas, funcionários e também especialistas em legislação. Não saia daí, é daqui a pouco no Foco em Gestão. Mas agora, vamos às últimas novidades do mundo da tecnologia e da inovação no nosso quadro Giro no Mundo. Relógio Inteligente. Uma empresa de tecnologia americana lançou um novo relógio inteligente para concorrer com o Apple Watch e o Android Wear. Com o relógio, é possível realizar pagamentos sem cartões de crédito, conectar seu celular para uma série de ações diferentes e contar passos, calorias gastas com atividades e muito mais. Eu tenho a impressão de que esse negócio de relógios inteligentes ainda não conseguiu deslanchar. Já vi pessoas usando alguns, claro, mas fico me perguntando se o mercado comporta tantos concorrentes nessa área. E pensar que o Agente 86 e o 007 já usavam relógios inteligentes bem lá nos anos 70, antes de inventarem até mesmo os velhos celulares. Tempo na mão. Um aplicativo meteorológico pode informar tudo sobre tempo ao vivo, com interatividade. A ferramenta possui mapas interativos com o clima, a pluviosidade e a temperatura média. Além disso, pode dar alerta sobre furacões ou outros eventos climáticos. O aplicativo já é otimizado para iPhone 8 e outros smartphones modernos. A previsão do tempo se tornou fundamental na vida de qualquer pessoa ou empresa. Em alguns setores da economia, como na agricultura, a meteorologia se tornou vital para o sucesso ou não da produção. Não é à toa que o assunto previsão do tempo faz tanto sucesso hoje em qualquer parte do mundo. A começar, claro, em muitas conversas de elevador. Brinquedos modernos. Uma empresa de brinquedos lançou no mercado novos robôs da série de filmes Star Wars. Os droids são controláveis e simulam perfeitamente o movimento dos filmes. Além disso, foi lançado um aplicativo para novas interações com os brinquedos, via Android e iOS, pelos smartphones ou tablets para facilitar o controle. Olha quem é fã de Star Wars, ou já encomendou o seu, ou já deve ter esses robôs. Agora, com o aplicativo e a possibilidade de interagir, eu tenho certeza de que vai ser uma febre entre os admiradores do filme. Memória aumentada. A SanDisk, empresa famosa por pendrives e cartões SD, lançou um pequeno cartão de micro SD, com o maior armazenamento do mercado, de 400 GB. O novo produto tem boa leitura de dados em celulares e consegue transferir mais de 100 MB por segundo entre o celular e o cartão. O recorde anterior de maior armazenamento pertencia à Samsung, com um micro SD de 256 GB. A tecnologia parece não ter limites para se reinventar a todo instante. Mesmo porque a concorrência entre as empresas é super acirrada. Nessa linha de cartões de memória, certamente sai na frente quem oferece mais capacidade em um espaço cada vez menor. Sem fios. O mercado dos produtos tecnológicos está cada vez mais voltado para a tecnologia wireless. Quem inovou dessa vez foi a Sony, que lançou um novo fone de ouvido sem fio para concorrer com a Apple. O fone tem bateria total de 9 horas e também conta com a opção para cancelar o barulho externo. Pessoalmente, eu sou sempre fã dessas novidades, principalmente com tecnologia sem fio. Mas eu vou dar aqui um conselho para quem usa fones de ouvido em ambientes de trabalho. Jamais use esse recurso para cancelar o som externo. A sua empresa agradece. Gostou das novidades? Então não saia daí que daqui a pouco tem mais. E você não pode perder. Depois do intervalo, quer saber como é a gestão de um restaurante? Uma reportagem vai mostrar tudo o que você precisa saber para se dar bem nesse segmento, que já emprega mais de 6 milhões de pessoas no Brasil. E para completar, você vai conhecer a trajetória aqui em nosso estúdio de um dos principais nomes da gastronomia brasileira, Olivier Anquier. Olivier é chefe e empresário. E tem histórias incríveis para contar. É daqui a pouquinho, aqui no Foco em Gestão. A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada, com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida! Vita Fine Voltamos agora com o segundo bloco do Foco e Gestão, aqui na Record News. O setor de bares e restaurantes no Brasil movimenta perto de 200 bilhões de reais todos os anos e emprega cerca de 6 milhões de trabalhadores. Tem restaurante no Brasil para todos os gostos. Cozinhas temáticas, especializadas na culinária de alguns países, de alta gastronomia, por quilo, prato feito, de hambúrguer, isso sem falar nos milhares de fast food que existem em todo o país e que também fazem a alegria de muita gente. Mas será que a gestão de um restaurante é tão prazerosa quanto frequentar um desses empreendimentos? Vamos ver agora na nossa reportagem. A frente da orquestra. O maestro é quem dita o ritmo de cada instrumento. Com foco total nele, os músicos sabem a hora de entrar em cena ou de dar a vez para o colega. Essa inspiração melódica, onde tudo tem a sua vez e hora, é o que também rege os bastidores de um restaurante. Ainda que a música aqui seja outra, com tilintar de pratos, copos e talheres, a concentração é a mesma dos palcos. Os colaboradores seguem atentos aos movimentos de uma única pessoa, o gestor. Comandando a operação, esse profissional, que pode ser o dono da casa ou estar representado pela figura de um gerente, responde por todas as áreas do estabelecimento. É ele quem precisa estar de olho nos alimentos que entram na cozinha, nos clientes que lotam o salão, na saída dos pedidos e no desempenho de toda a equipe que atua em busca de uma única meta. Satisfazer o cliente. Essa é a missão de quem trabalha atrás do balcão, na gestão de um restaurante. É preciso pensar em cada detalhe, desde a logística diária de entrega de produtos até a maneira como servir no salão. Funções que demandam muito planejamento e principalmente o jogo de cintura de toda a equipe e do gestor. A função começa já um dia antes. Ao fim do expediente, é hora de checar o estoque para saber quais os itens que precisam ser repostos para a operação seguinte. Nesse processo, a tecnologia contribui bastante, com softwares ajudando a controlar as quantidades utilizadas e as necessárias para o dia seguinte. Eu trato de estar aqui entre meio dia e meio e uma da tarde, eu trato de chegar aqui já com a mercadoria, já para ir organizando. O meu pessoal, a mão de obra pessoal da cozinha, do salão, chegam às 16 horas e o salão abre para o público às 18 horas. Com os colaboradores na casa, as empanadas, carro-chefe do restaurante, são colocadas em um pequeno container para descongelar. Assim que as portas abrirem e um cliente pedir qualquer um dos sabores, basta colocar em um forno especial para dourá-las e servi-las quentinhas nas mesas. Por dia, são 400 empanadas saindo a todo momento para uma clientela bastante exigente. Isso sem contar as carnes e demais pratos oferecidos. O segredo para garantir que nada sai errado? Primeiro você tem que ter dedicação e fazer por amor, porque senão as coisas não fluem. É um tempo que você dedica, a minha vida é quase integral nisso e eu faço com muito amor e por conta disso, por conta dessa experiência que eu adquiri durante todo esse tempo, que o meu chefe, lá na outra casa, ele é meu chefe, aquele é meu sócio. Então ele me deu essa oportunidade de entrar como sócia nessa casa. E justamente por isso, é uma experiência que você... É o segredo do negócio é isso, você tem que saber fazer tudo. Um bom gestor é aquele que sabe fazer tudo, porque se faltar o garçom você tem que saber fazer, se faltar o churrasqueiro você tem que saber fazer. Faltou a faxineira, meu, vai ter que limpar o banheiro. Alguém tem que resolver, então eu tenho que fazer. Mesmo em meio a correria, a pressão do trabalho, um ambiente saudável com oportunidades para o desenvolvimento dos colaboradores e união da equipe é essencial para garantir que tudo saia como planejado. Com profissionais vindos de diferentes lugares e com experiências variadas, vale a pena estimular o engajamento e a interação entre eles. Temos colegas de serviço, pessoas muito legais, trabalho com um menino de Ceará, com outro menino que é de Buenos Aires, Lanús, a menina que está aí atrás, que ela é de Córdoba, eu também sou de Córdoba. É um ambiente muito bacana, também com a equipe, uma pessoa que dá o controle, dá a possibilidade que nós trabalhemos de uma forma mais livre, mas também com responsabilidades. Quando tem que vir e falar, vai e fala. Mas também aqui estou aprendendo muitas coisas, fazer fechamento das cajas, atendimento de delivery, sem pronto dar uma força para a Guita, como também delegar uma responsabilidade que tira para mim também. E se algo sair errado ou a pressão estiver chegando no limite, tudo precisa acontecer nos bastidores e nunca na frente dos clientes. O segredo é você estar atento àquilo que o cliente te pediu. Se te pediu, você não pode esquecer. Então, às vezes acontece, às vezes acontece, mas a gente trata de não deixar isso acontecer. Eu, por exemplo, eu estou na frente desse negócio, cuidando do atendimento da casa, eu tenho que fazer o meu e tenho que ficar atento aos meninos que eles estão fazendo, porque às vezes eles me passam um pedido, eu estou no caixa, por exemplo, para lançar um pedido, lancei, mas aí eu vi que o outro cliente já chamou ele e ele esqueceu de levar aquela bebida. Então, você tem que estar atento ao que você faz, ao que o teu colega faz, ao olhar do cliente, se o cliente está olhando muito, quer pedir alguma coisa, tudo isso. Independente do tamanho do restaurante, estar no comando de uma operação como essa significa abrir mão de muitas coisas. Com uma rotina puxada e folgas bem diferentes dos amigos e familiares, é preciso contar com o apoio e a compreensão deles para seguir em frente. Mas, para quem ama o que faz, não há tempo ruim, ainda mais quando se trabalha em um local com energia tão positiva. Desse jeito, fica fácil entregar aos clientes uma boa comida e um bom serviço, deixar a equipe sempre entrosada e animada e fazer do restaurante um grande sucesso. Nós acabamos de ver uma reportagem sobre a gestão de um restaurante. E para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui, hoje, em nosso estúdio, um convidado muito especial que certamente você já conhece. Alguns também conhecem seus restaurantes, seus pães, seus livros e sua história. Olivier, é um prazer imenso receber você aqui no programa Foco e Gestão. Obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é tudo meu. Olivier, você chegou no Brasil pela primeira vez há quase 40 anos. Sim. E aqui você resolveu fincar a sua bandeira. Eu queria saber um pouco mais da tua história de empreendedorismo para que a gente possa inspirar as pessoas que estão nos assistindo. Então, minha história de empreendedorismo é uma história autodidata. Não tem um aprocho acadêmico do mundo dos negócios da administração. Eu venho de uma família cuja, do lado da minha mãe, estamos dentro desse mundo não exatamente de restaurante, mas padaria. Então, meti de bucha, de boca, que a gente chama, de comida, né? E eu iniciei com o meu primeiro restaurante em 1989 em Jericoacoara. Meu primeiro restaurante foi em Jericoacoara. Então, essa foi a minha primeira experiência profissional com um restaurante. De 89 e antes, a minha relação com a culinária era uma relação familiar, uma filosofia de família, que inclusive passada pelo meu pai, de buscar os prazeres e as emoções que o momento da culinária pode te proporcionar. Uma magia que eu descobri, uma realidade, uma filosofia que realmente virou concreta para mim a partir do momento que eu peguei minha independência, que eu saí, então, da casa dos meus pais, principalmente do meu pai, e que eu, então, tomei meu destino na mão. A partir daí, efetivamente, então, saber e a intimidade com a cozinha eu aprendi em casa. Almoço dominical, o meu pai fazia mão de obra para a gente cascar batata, arroz, enfim, fazer todo o apoio dele na cozinha, era o meu irmão e eu, desde muito pequeno. Nós não gostávamos, mas querendo ou não, nós impregnamos dessa intimidade com a culinária. Peguei minha independência, a partir daí, eu comecei a entender a magia justamente do que é a culinária, o que faz que a gente acaba virando diferente dos outros, sabendo cozinhar. Sabia cozinhar para muita gente, mas nunca tinha cozinhar dentro de uma realidade de restaurante, significa poder fazer vários pratos para uma mesma mesa que tem que sair todos eles na mesma hora. Isso daí é uma realidade que eu desconhecia. Olivier, você abriu seu primeiro restaurante em 89, como você mencionou, e hoje são quatro estabelecimentos. Quais foram os principais aprendizados de lá para cá? O principal aprendizagem é tudo que é justamente a gestão e a operação do restaurante, restaurante e padaria, porque meus estabelecimentos se dividem entre essas duas áreas. Como eu falei, eu estou didata, então, eu aprendi naquilo que eu construí. O principal aprendizagem foi, enquanto chefe, quando sei cozinha, saber administrar a sua cozinha em relação à sua sala, os clientes, que é bem complicado e bem particular. E o resto, então, é uma administração, que seja de restaurante ou outro, uma administração e uma administração. Primeiro, você precisa de delegar, porque nós não podemos fazer tudo. Então, isso é uma das primeiras coisas que eu aprendi, aprendi a delegar, a encontrar as pessoas certas e me apoiar neles para poder construir, para poder levantar e para poder, então, tocar os meus negócios. O meu aprendizagem foi realmente esse. Delegar. Exatamente. Saber construir uma equipe. O que é mais difícil hoje para empreender no Brasil? Ter uma grande ideia, lidar com as leis ou com as pessoas? Eu acho que é lidar com as pessoas. Porque grande ideia você tem ou você não tem. Isso daí, você é criativo ou então, eu chamo empresário especulador, significa ver o que está dando certo e repetir, que não é muito construtivo dentro de uma sociedade, ou então, um empresário construidor mesmo, que desenvolve ideias novas, dentro do mesmo universo. Eu acabei de abrir uma padaria agora, não inventei pão, não inventei a padaria. Existe há séculos. O que eu fiz é fazer um conceito de padaria diferente, novo, inovador e visionário. Isso é o empresário construidor mesmo. Então, eu estou nessa categoria. Então, a ideia o tem ou não tem. Eu tenho a sorte de ter uma capacidade de criação de visão bastante bem desenvolvida. O que muda nesse teu conceito de padaria inovador que você acabou de mencionar? Hoje um dia você tem dois tipos de padaria no Brasil. Você tem a padoca tradicional, brasileira, que é brasileira mesmo. principalmente o paulista adora, né? Hoje um dia não é o paulista, o brasileiro gosta de uma padoca. Você vai em qualquer cidade, você vai em Andradas, em Minas Gerais, que é uma cidade pequena, você tem várias padarias, mas você tem uma padoca mais requintada, mais trabalhada, mais aconchegante, aonde as donas de casa vão lá para... porque é programa. Hoje é programa, quando eu comecei a padrificação não era. Então, a padoca tradicional brasileira, que evolui muito desde 1995, que foi a data que é o ano que eu abri minha primeira padaria. E aí você tem a botica de pão. A botica de pão, Chico e tal, geralmente é da paulista para lá, que dizer da paulista, direção chata de Moé, daí, da Tamurumi, é lá que você encontra. Nessa área daqui você não encontra a não ser talvez em Genópolis, o único bairro do outro lado da paulista, onde você poderia encontrar esse tipo de botica de pão reservada ao topo da pirâmide, à elite e tal. Então, uma padaria inovadora é, primeiro, uma padaria que não está de nenhuma padoca, nenhuma botica de pão e que está dentro do novo mercado. Um mercado esquecido, uma zona dentro da cidade que é, geralmente, o que foi até então esquecido. Então, exatamente o que eu fiz, eu fui, em vez de ir com a loja de pães finos, em vez de ir para o jardim, eu fui para o centro da cidade, para a Praça da República. A minha intenção foi justamente aproveitar a situação geográfica da Praça da República, do estabelecimento onde eu ia fazer o meu estabelecimento, para que ele tenha a oportunidade de democratizar o produto de panificação dito firme. Apresentando um conceito de operação que sai completamente da paduca ou da botica de pão. Então, sai como? vai justamente, primeiro, no meu negócio, o negócio é relativamente pequeno, são de 135 metros quadrados de venda, comparado a paduca brasileira, é pequeno. E o cliente tem, dentro desse espaço, três opções de negócio, tem três operações diferentes no mesmo negócio. Você vai explicar essas três operações daqui a pouquinho para o nosso telespectador. Nosso papo está muito interessante, a conversa está ótima, mas a gente precisa fazer uma pequena pausa para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. o Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir! Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia? Onde trabalhar? Imagine se você pudesse ter mais tempo? O que você faria? Viva a vida! Viva a vida! Vita Fine! Viva a vida! Nós falamos sobre o início da carreira no Brasil, a gestão de seus estabelecimentos e o conceito de padaria inovadora. E você estava nos explicando, Olivier, sobre os três pontos do teu novo empreendimento. Explica um pouquinho para o nosso terceiro empreendimento. Então, para você fazer um empreendimento, vamos dizer, que sai do sempre o mesmo, você tem que ser muito observador e curioso. Você tem que saber qual é a sociedade na qual você está vivendo, saber descobrir a quem você vai destinar o seu produto ou receber os seus clientes, saber seus costumes, quer dizer, entender qual é o mercado que você quer atingir. Em função disso, a partir do momento que você começa a olhar a sociedade, você vê como que ela se... como que ela se comporta, quais são os comportamentos novos para você poder adaptar seu novo negócio à realidade atual. Então, eu olhei, eu sou particularmente observador, o que faz a minha diferença no mundo empresarial dentro dos meus negócios é que eu observo a partir das minhas observações e o que o meu negócio surpreende pelos meus negócios, mas, por mais que surpreenda até mesmo chega a levar dúvidas quanto é o sucesso, eu acabo emplacando e virar um grande sucesso. Aconteceu com o meu restaurante de um menu único que é l'entrecote d'Olivier, aconteceu com o Esté Rooftop, que é o meu restaurante na cobertura do prédio do edifício externo na Praça da República e aconteceu com a minha padoca. Agora, observe a sociedade como que ela se composta. O brasileiro é latino, de origem latina e católica, comedor de pão. Por que que só tem, só tinha um pãozinho, isso foi em 95, foi ali que eu construí a minha primeira padaria de tipo francesa, porque não aceitava o fato de no Brasil só tem o pãozinho francês. porque que esse povo que é comedor de pão se limita a esse produtinho. Aí você vê na história os portugueses, os donos de padaria, tal, acomodados, o brasileiro não viajava, não acumulava referência, não acumulando referência, então, se contentava daquilo que o padaria fazia, o português. Não tem índice comparativo. Exatamente, então, por que que eu vou pedir outra coisa se eu não sei que existia o português, tranquilo, acomodado, o que que eu vou fazer mais se o meu público se contenta daquilo? Uma postura minha errada, que mostra, inclusive, o não desenvolvimento do Brasil ao longo dos séculos, comparado a outros países, porque essa acomodação, que é um freio ao crescimento, à evolução. Muito bem, sociedade de hoje só tem isso e só tem isso, mas panificação podemos fazer diferente. Eu estou na Plaza da República, são mais de 800 mil pessoas que vão passar na frente da minha loja todos os dias, em duas ondas de manhã e de final de tarde. Um leque de clientes muito aberto, tipo de clientes, classe social, estrutura, todas as classes. Todas as classes eu tenho, do top da pirâmide até o mais baixo. A oportunidade, diferente do jardim, onde você tem um leque muito estrito, de uma clientela muito infiel e muito blasé, ali você tem um leque geral. Como que eu consegue, com essa abertura de leque gigantesca, abraçar o máximo de tipo de brasileiro de classe social? Dentro do estabelecimento que cada um deles se senta à vontade e encontra aquilo que ele está procurando. sem por isso, passando de uma classe a outra, um se sentir em mal-estar no estabelecimento por achar que não corresponde à categoria. Isso tudo é uma visão do seu negócio muito importante e daquilo que você quer atingir. Essa é a primeira diferença. Um lugar que não é lugar de tribo. É um lugar para todos. Que é pouco comum no Brasil e pouco comum em São Paulo. Até os restaurantes, você sabe muito bem, todo restaurante é restaurante de tribo. Um grande desafio conseguir unir todas as tribos em um único ambiente. E se sentindo à vontade e não mal-acomodado. É muito complicado. é muito complicado interno. É muito complicado se você justamente não tem essa abertura de espírito, essa vontade de ter isso. Porque a partir do momento que você faz um negócio que você limita a um tribo, você está vedada ao caos. Todos os governos, você vê quantos restaurantes nessa crise as fecharam, milhares de restaurantes, porque justamente não estava aberto. Era fechado, uma criantela muito fechada. Com a crise, a criantela fica escarça, então, inevitavelmente, você dança. Se nós voltarmos ao que você comentou, a questão do português, do brasileiro não ter aquele índice referencial, não ter visto nada lá fora, não pede diferente, o português não faz. Quando você olha uma loja para o lado dos jardins, onde você tem um público mais topo da pirâmide, como você mencionou, você tem um cliente, você citou uma coisa interessante, você tem um cliente que não é fiel. Infiel. Infiel. É um cliente infiel. E blasé. O que caracteriza esse cliente infiel? É a capacidade que ele tem, o poder de compra que ele tem e a capacidade de transitar e o vasto conhecimento tudo lá fora. Primeiro, ele mora num bairro morto. Toda a cidade residencial desse lado para paulista são bairros mortos. Ao que você só tem uma categoria de moradores dentro da pirâmide, ao que você não tem justamente essa mistura de público, mistura de gente, moradores de classes diferentes que fazem com que você mora numa cidade que é, então você tem uma vida urbana. Urbana é isso, é se misturar, é trombar na rua com um monte de gente de universos diferentes, de regiões, de classes sociais, de instruções diferentes. E é o que você encontrou no centro. Você tem que, gente que tem que morar e gente que tem que trabalhar no mesmo bairro. Isso é um bairro vivo. aonde um bar onde você só tem loja, shopping e pessoas que moram de uma determinada categoria, são bairros mortos, sem vida. Essas pessoas viajam desde sempre. Realmente, o topo ao topo da pirâmide. Que, então, estão acostumados, efetivamente, a isso, aquilo, lá fora e aqui dentro de casa não valorizam. Funciona com modismo. vão frequentar o tempo da moda até o outro abrir e aí migrar. Ali a infidelidade, aí o blasé. Não tem algo, vamos dizer, não se instala nada profundamente. Levy, mesmo na crise, você abriu recentemente duas novas lojas em São Paulo. Em um ano. Em um ano. Como foi o desenvolvimento desse projeto e como é essa decisão de abrir um estabelecimento, dois estabelecimentos, num período como este de crise? Primeiro, porque eu considero que o momento de crise é o melhor momento para investir, para fazer coisas. O melhor momento. O país está em crise, as pessoas precisam trabalhar, os negócios fecham, mas as pessoas ficam. Elas continuam precisando de diversas coisas. Então, não é porque é crise que a gente se fecha que nem um caramujo. Agora, com certeza, nos momentos de crise, quem vai ficar ou quem vai dar um éxito positivo se nasce nessa época é quem é diferente. Nós estamos falando de restaurante, então vamos falar simplesmente desse universo do restaurante. As pessoas, que sejam em crise ou que não sejam em crise, não saem de casa para ir para o restaurante é para se alimentar. Isso não é verdade. As pessoas saem de casa para ir para o restaurante para vivenciar algo que eles não têm em casa. Agora, em período de crise, como eu falei já, a criantela é em escarcesse. Ela é muito menor. Significa que essa criantela menor vai escolher vai escolher com muito mais precisão os lugares onde ela vai ter essa vivência. Significa lugares diferentes. E fora da crise, você pode ser mais um. Dentro da crise, você tem que ser um. Olivier, recentemente, o chefe Eric Jacquin disse que, em uma entrevista, que nunca mais assinaria uma carteira de trabalho no Brasil. como é que você analisa essa opinião? Eu consigo entender ele porque vai de encontro com a pergunta que você me fez no início, o que é o mais difícil no Brasil é a mão de obra. São as pessoas. Administrar o material humano é uma coisa muito complicada. A educação no Brasil degringolou de uma forma violenta, violenta esses 20 últimos anos. Há uma atitude da sociedade, o grosso, não vou falar, não pegue exceções para generalizar, tem que pegar o general e falar do geral. E ter uma atitude que foi plantada na sociedade de eu mereço, me deve. fazendo com que o trabalhador e de todas as camadas tenha uma certa tendência a um primeiro ter uma relação epidérmica com o seu trabalho. Primeiro ele pensa nele, atitude egoísta que a sociedade quer mesmo. Individualismo, egoísmo, eu, eu, eu. Só que, com uma educação que degringola, um comportamento como essa, uma visão como essa da vida, que é uma visão muito curta e muito imediata e que leva à decadência inevitável do próprio ser, da própria pessoa, além, evidentemente, da sociedade, o faz com que hoje em dia as pessoas não se comprometam com o trabalho. É exclusivamente uma obrigação, uma obrigação temporária que se consome, por isso que as pessoas não ficam, além disso, com uma superproteção paternalismo de Estado que realmente destruiu o que sobrevivia de consistência do indivíduo faz em frente à vida, e suas responsabilidades, isso daí terríveis também, e fazendo com que, então, nós estamos numa situação crítica de mediocridade muito grande, que é um pouco ou a característica do Brasil, a manutenção e valorização do medíocre. Hoje um dia, nos meus estabelecimentos, só para você ter uma ideia, um terço dos meus funcionários são refugiados, que seja na padaria, que seja no exterior, que está lá em cima. Eu estou com pessoas compromissadas, pessoas que não têm como ter esse comportamento, senão, não sobrevivem. então, que têm um compromisso com o trabalho, um respeito e uma gratidão com o trabalho extraordinário. Além disso, uma bagagem muito mais consistente que muitos brasileiros, estou falando de educação, de conteúdo, cultural, conteúdo cultural e instrutivo, de educação, eles carregam uma bagagem muito mais profunda e um bom humor, gratidão, um bom humor, quanto a sua, no seu período de trabalho, que são pessoas felizes. É outra vibe, é outra maneira de trabalhar e, de fato, se eu cheguei nessa proporção de um terço de refugiados, é porque a decepção com os brasileiros é muito grande. Então, claro, se descobre talento, claro que nós temos exceções extraordinárias. Tem que trabalhar muito, tem que capinar muito para encontrar esses talentos. diante de tudo isso que você colocou, até para entender a afirmação do chefe Eric. Olivia, me diz uma coisa, os restaurantes sempre foram atrativos fundamentais para o turismo. A França, seu país de origem, é considerada a meca da gastronomia mundial e muitos viajam a países para frequentar bons restaurantes, fazer um tour gastronômico. Você acha que o Brasil aproveita bem essa vocação de uma culinária rica com tantas variedades regionais? Ela aproveita bem, bom, será que ela aproveita bem a sua capacidade turística? Eu acho que não. A primeira pergunta que se faz é essa. O Brasil, pelo tamanho e a riqueza que ele possuiu, o seu turismo é pifo. De novo, medíocre, visão completamente errada. Limitada. Limitada do que é o turismo. Você pega o argentino do lado, vizinho, aqui do lado, por que o turismo argentino é muito mais elevado do que o turismo brasileiro? Para começar, porque na Argentina você tem um turismo que não existe no Brasil, turismo de qualidade, dirigido-se à topa da pirâmide do mundo. No Brasil, não tem. É uma massificação sistemática. Você não atrai o seu turismo, você não valoriza o seu turismo dessa forma, você destrói aquilo que você tem. a massa acaba destruindo tudo. Você sabe muito bem como funciona. Se descobre um ponto turístico novo, começa a se bater isso na imprenosso, novo, é novo, é bonito, dois anos. Dois anos depois, massificou, pum, vira um lixo, vira uma poluição, vira qualquer coisa, uma sujeira, destruída. chupa o que se dá para chupar, não constrói, não preserva. Quando não é, pôf, ele vai buscar o outro, ele vai se eliminando, ele vai se destruindo o seu alicerce, a sua base, a sua riqueza dentro desse universo. Esse foi o Olivier Kier. Olivier, muito obrigado pela sua entrevista e participação aqui no Foco em Gestão. Foi um prazer. Você fica agora com a segunda parte do nosso quadro Giro no Mundo. Bike Tecnológica, um novo aplicativo promete inovar na área de mountain bike. Um pequeno aparelho conectado à bicicleta realiza a coleta de todos os dados da corrida, como velocidade média, distância percorrida e tempo de saltos. Depois, esse desempenho pode ser registrado em um aplicativo que compara e analisa todos os dados. Sem dúvida, é uma ferramenta excelente para competidores. O mountain bike, inclusive, é uma modalidade olímpica. Os maiores atletas devem comemorar para essa invenção. Anel de som. Você sabia que pode transformar tudo ao seu redor em instrumentos musicais? Uma startup desenvolveu pequenos anéis que são conectados via smartphone e reagem com sons diferentes conforme eles entram em contato com objetos de cores específicas. Com o produto, é possível criar suas próprias músicas, usando apenas os dedos e objetos de diversas cores. Está aí uma atividade divertida e que para muita gente pode ter também um efeito terapêutico, de relaxamento ou até mesmo entretenimento. Muito bom para aquelas horas em que você teve um dia tenso no trabalho e quer criar sua própria música com o anel. Um robô do seu jeito. Um novo projeto desenvolvido na Coreia do Sul quer criar robôs totalmente customizáveis para ensinar programação e robótica para todos. O projeto tem várias peças diferentes que podem ser programadas e unidas de qualquer forma para formar centenas de combinações diferentes de robôs que desempenham pequenas tarefas. Eu verdadeiramente acredito que daqui a alguns anos ou poucas décadas os robôs domésticos serão uma realidade na vida de muita gente. Hoje já existe o robô que varre chão que passa pano que limpa piscina e outros tantos que fazem alegria de muitos donos e donas de casa. Daqui a pouco vão fazer muito mais para você e a custos bem mais acessíveis do que hoje. Música Você já pensou em fazer uma pausa no trabalho e ficar um ano inteiro apenas estudando, viajando, conhecendo novas pessoas? Por conta do ambiente de trabalho estressante cada vez mais profissionais estão largando tudo em busca de um sonho mesmo que por tempo determinado. Veja agora em nossa reportagem. Já pensou um dia arrumar sua mala pedir demissão e passar um ano rodando o mundo ou então seis meses em um país diferente fazendo um novo curso? Tirar um período sabático pode ser visto como algo negativo no mundo corporativo mas são muitos os casos onde a pessoa deixa tudo para refletir sobre a carreira e assim voltar suas atenções para sua profissão ou até mesmo para mudar radicalmente seus rumos profissionais. No caso do Deco ex-publicitário o período longe do escritório serviu para repensar sua profissão. Ele tomou um rumo totalmente distinto da propaganda e marketing e se aventurou no mundo dos vinhos. Eu já gostava de vinho há muito tempo sempre bebi vinho e depois disso eu acabei criando um blog quando eu ainda era publicitário trabalhava na W Brasil Washington Oliveto foi um super incentivador disso e o blog começou a ter uma repercussão que eu não esperava e eu comia eu não tinha formação nenhuma minha formação era ler revista ler livro participar de degustação prestar atenção naquilo que eu estava tomando nunca tinha feito um curso e comecei a escrever e aí o blog saiu numa revista indicada como um dos dez melhores blogs de vinho com seis meses de idade e aí a coisa foi tomando corpo o bichinho do vinho foi comendo pelas beiradas e aí chegou uma época que eu disse chega não estou feliz na propaganda quero tentar uma coisa fora disso uma coisa que me dê prazer em trabalhar o profissional conta das suas experiências em Nova York cidade que escolheu para se ausentar do trabalho que o fez evoluir e crescer em sua outra profissão quando eu já estava com essa ideia na cabeça eu fui passar uma semana em Nova York fazia muito tempo que eu não ia fui quando pequeno e depois nunca mais tinha voltado e é uma cidade que eu sempre gostei muito e lá eu conheci uma vendedora de uma loja de vinho uma loja de vinho famosa em Nova York uma brasileira que contou da história de mudança de vida dela ela me contou toda aquela história naquela semana que eu estava já pensando tanta coisa tanta coisa estava na minha cabeça aí quando eu cheguei no hotel eu já entrei na internet já fui ver o que era o curso eu vi que era factível mas daí eu teria que passar dois anos fora aí eu vi que tinha um módulo intensivo desse curso né esse curso é o Wine and Spirits Education Trust que é o WSET é o curso de vinhos mais renomado do mundo é o curso inglês e eles têm capítulos eles têm filiais em alguns em alguns países em vários países e aí eu fui ver que em Nova York era um deles outro exemplo como o do André foi da Melissa que decidiu largar tudo para relaxar e pensar sobre a vida profissional ela sentiu que a pausa no trabalho era necessária naquele momento eu decidi tirar o ano sabático porque já era uma coisa que eu queria fazer eu estava namorando na época meu namorado também tinha esse sonho a gente vinha conversando bastante sobre isso os dois sempre gostaram de viajar desde que a gente se conheceu a gente começou a viajar junto e parecia um momento ideal tanto de carreira os dois estavam bem nos trabalhos em que estavam nossas famílias bem, saudáveis não dependendo da gente então a gente pensou que se não fosse naquele momento depois ia ser mais difícil tomar essa decisão de repente largar uma posição melhor no trabalho ou alguma coisa do tipo a gerente de marketing viajou para diversos países conheceu diferentes culturas e pôde aproveitar essas experiências em seu dia a dia tanto na área profissional como também no pessoal o que eu aprendi nesse ano que eu posso trazer para minha carreira é estar mais aberta acho que às vezes a gente planeja demais as coisas mas você não vai conseguir executar tudo por N motivos e muitas vezes esses motivos não dependem de você então acho que ser mais flexível lidar muito melhor com o imprevisto entender que a gente tem que focar muito no hoje o planejamento é importante para a sua vida para o seu trabalho para você ter de repente uma velhice com mais saúde com recursos mas nada disso vai valer se você não aproveitou a sua vida agora apesar de ter pedido demissão da empresa para se aventurar mundo afora quando Melissa voltou para o Brasil o destino quis que a profissional voltasse para a mesma companhia porém em uma outra área voltar para a mesma empresa eu acho que foi um misto de uma boa entrega que eu fiz antes de sair mas também de sorte por encontrar uma empresa aberta uma empresa que valorizou essa minha experiência e que estava disposta a me dar uma chance novamente mas há quem se desligue viva o período sabático e mude radicalmente seu rumo profissional é o caso de Raquel que hoje em dia tem sua própria barraca de artesanato em 2014 eu trabalhava como recepcionista que eu sou formada em administração aí em 2014 eu saí da empresa que eu estava eu fiquei um período sem trabalhar e aí eu decidi fazer alguns cursos voltados para a área de artesanato e aí que eu comecei a trabalhar com artesanato com costura criativa para bebês e crianças aí eu criei a Fiori Baby e hoje eu trabalho só com artesanato faço feiras bazares então mudei completamente tudo o que eu fazia e já estou nisso há três anos essa decisão gera diferentes tipos de reações do mercado há quem enxergue a medida com preconceito e quem vê com bons olhos a pausa para pensar e até mesmo aperfeiçoar a vida corporativa o fato é que independente de qualquer situação a pessoa precisa ter convicção de onde quer chegar para largar tudo e buscar novos caminhos essa experiência certamente é muito enriquecedora mas para chegar lá é fundamental estabelecer como meta em sua vida esse tempo que você precisa para descobrir novos caminhos e na hora de voltar chegar ao mercado ainda mais forte e revigorado se você começa a dar sinais de esgotamento e estresse se as férias já não resolvem seus problemas ou mesmo se você é daqueles que não consegue se desligar mesmo nos períodos de descanso talvez seja mesmo a hora de dar essa parada esteja certo de que você vai precisar de um planejamento muito bem feito escolher o melhor momento e economizar dinheiro do tamanho do seu sonho se nada disso acontecer vai ficar muito difícil mas tenho certeza de que aqueles que conseguem passam a ser muito mais respeitados na volta além de mais amadurecidos e daqui a pouco aqui no Foco e Gestão você vai saber como empresas e trabalhadores estão lidando com a privacidade dentro das organizações se uma empresa é do tipo que libera esse acesso à internet redes sociais ou é daquelas que tem regras muito claras monitora o e-mail corporativo e proíbe o acesso a alguns sites é daqui a pouquinho não saia daí a Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina com mais de 15 anos de experiência somos líderes de mercado com profissionais renomados e metodologia exclusiva conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil o Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina organização conforto comodidade experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos o Espaço França conta com quatro diferentes salas aqui no Espaço França o seu evento será realizado com qualidade e sucesso venha conferir imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia onde trabalhar imagine se você pudesse ter mais tempo o que você faria viva a vida Vita Fine Estamos de volta com o quarto e último bloco do Foco em Gestão nossa próxima reportagem vai apresentar um tema muito polêmico nas empresas estamos falando sobre a privacidade dos profissionais principalmente em relação ao e-mail e acesso à internet dentro das organizações existem leis que regem essa questão ou o que vale são as regras determinadas na companhia a empresa tem direito de monitorar o e-mail dos funcionários vamos ver agora confira comigo a nossa reportagem você acessa as redes sociais no trabalho pois saiba que você pode estar sendo monitorado muita gente tem o costume de trocar e-mails pessoais e navegar em páginas da internet que não envolvem o trabalho durante o expediente sem saber que essa atividade pode ser acompanhada por seus superiores mas até onde as empresas podem observar e supervisionar as atividades de seus colaboradores enquanto países como a Alemanha Estados Unidos e Reino Unido se preocupam com direitos e deveres sobre a privacidade na rede mundial de computadores a lei brasileira não é tão clara nesse sentido não existe no Brasil hoje uma legislação específica que trate sobre esta questão do monitoramento online do trabalhador no ambiente de trabalho o que existe são posicionamentos jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho e o entendimento é que o corporativo pode ser monitorado e o particular não há uma interpretação dos direitos que já existem na lei direitos fundamentais como direito à privacidade direito à inviolabilidade dos dados a responsabilidade objetiva do empregador a questão do poder de fiscalização do empregador há uma interpretação conjunta desses direitos para que eles se harmonizem e criem metodologias para que o empregador possa fazer esses controles O Tribunal Superior do Trabalho até se posicionou colocando apenas dois pilares a respeito da privacidade na internet durante o expediente O que é corporativo pode ser monitorado desde que ausente a expectativa de privacidade então a empresa precisa avisar os empregados que este controle é feito por outro lado o tribunal colocou que o que é pessoal ainda que no ambiente corporativo não pode ser monitorado porque seria propriedade do trabalhador com relação às redes sociais se são acessadas a partir de redes e equipamentos corporativos a empresa pode sim colocar uma proibição para que o empregado não acesse isso no ambiente de trabalho se não for uma ferramenta de trabalho Na esfera da Justiça do Trabalho a nova reforma trabalhista não mencionou esta questão então a gente tem apenas uma interpretação do que a Justiça vem falando a respeito disso e não há infelizmente na nova legislação uma previsão específica sobre os limites da privacidade online do trabalhador Tudo depende do acordo que é feito quando o funcionário ele é contratado inicialmente ele tem que assinar uma série de acordos e um deles trata-se da renúncia da privacidade dele porque o e-mail não é dele o e-mail é uma coisa da empresa e se ele assinar o acordo dizendo que ele pode sim ser monitorado naquilo que ele está fazendo não há problema nenhum caso contrário existe uma quebra de privacidade que pode dar problemas de lei trabalhista se por um lado se por um lado as empresas tem direito de monitorar suas redes revelar informações pessoais deve ser uma escolha individual mas com o rápido avanço da tecnologia fica mais difícil saber quando se está sendo monitorado online ainda que o assunto levante várias discussões antes de julgar uma situação como invasão de privacidade é preciso primeiro ter certeza de que o contrato de trabalho está sendo cumprido por ambas as partes afinal tudo o que é feito em comum acordo não é intromissão nem deve sair caro para ninguém eu tenho uma visão bastante clara a respeito desse tema o e-mail corporativo é uma ferramenta de trabalho e deve ser usada estritamente para assuntos ligados à sua empresa para os pessoais você deve usar o seu e-mail privado seu smartphone e o whatsapp mas tome cuidado o ambiente de trabalho salvo raras exceções não é lugar para desviar o foco para questões que não dizem respeito ao seu empregador existem empresas que bloqueiam o acesso a redes sociais e até mesmo monitoram os e-mails principalmente em casos de suspeição e há outras que entendem que mesmo sendo um e-mail da empresa o uso e acesso são exclusivos do funcionário tudo é uma questão de bom senso no meu entender desempenhe em sua função da melhor maneira possível eu tenho certeza que essa questão não irá causar nenhum incômodo nem para a empresa nem para você o ano está quase chegando ao fim e também a temporada de cursos da sociedade latino-americana de coaching confira agora os próximos cursos os próximos cursos do Professional Coach Certification acontece de 30 de novembro a 3 de dezembro em São Paulo e também na capital paulista acontece o Professional Leader Coach Certification nos dias 28 e 29 de novembro não perca o foco em gestão está chegando ao fim obrigado mais uma vez pela sua audiência em nosso programa e por sua participação em nossas redes sociais até a próxima tchau tchau Música Música Música